E ae pessoal, aqui quem fala o WOKM66 e estamos aqui pra mais um vídeo dessa vez aqui de World of Tanks Eu comprei aqui vários itens aqui pra me curar e eu comprei leite condensado, eu não sei pra que Eu fiquei imaginando uns filhos da puta lá dentro, no meio da guerra Mano, bateu uma fome aqui pra comer leite condensado, mano Pera só que delícia Aí eles voltam com leite condensado e ganham de todo mundo Tipo, dão um tiro com leite condensado no inimigo Sei lá, quase que é essa merda Mas ok, né Os caras tem leite condensado e eles são felizes Vamos nessa, hora de botar pra quebrar Ok Oxi Já tem um pequeno velório aqui Mas ok, vamos avançar Bom, esse jogo é um jogo meio de estratégia com FPS com tanques A diferença dele é que ele tem pontos específicos no tanque que se eles forem atingir vão causar algum dano diferente Por exemplo, se eles acertarem nos motores você vai ficar parado É só... avaliado não é uma variada, meu filho Mano céu A gente se cercou quando a gente veio pra cá Avaliado, avaliado ele me deu a vida Agora eu fui Pilotando bem para caralho, só que não. Temos uma dublagem que logo se nota. O jogo até que é bom, mas eu acho que ele deveria ser um pouquinho mais... Um pouco mais hit crítico, por causa de algumas horas que só trabalha pra caramba. Tem alguns tanques que são tão cagados que eles dão hit kill em alguns outros tipos de tanques. No meu caso aqui, o tanque leve toma muito dano de todos os outros tanques. Começando a caça deles. Enemigo atingido! Passou raspando! Como assim raspando? Atingido ou passou raspando, caramba? Ganhou atingido! Nossa espelha está danificada! Tá nada! Tá nada! Não tá danificada! Eu já arrumei! Tipo, engenheiro e equipe rocket, saca? Não! O mundo pra fora já era! Ah, que droga! Mas agora tipo, se o cara peida nele, ele explode. Só não acertar a parte que a blindagem não foi varada, né? Nossa, que da hora! Nossa, que louco, velho! É o Gibbs! Mas também é triste. Ganhamos? Ganhamos! É, eu tô com conta-prêmio e tô ganhando bastante. Mas, velho, esse jogo aqui é muito bom até. É... Pra um jogo de tanque faltam alguns fatores, como... Sei lá, animação dos personagens saindo do tanque. Ou tipo, reações extras caso você esteja com a esteira danificada e tentar andar, ela iria quebrar ainda mais. Ou, sei lá, tipo... Som da tripulação gritando quando colocasse fogo. Mas, é claro, isso eu tô falando porque eu sou meio chato com isso. Faz que... Coisa de tanque mesmo. Deveria ter mais reações da tripulação em vez dessa voz da sessão da tarde. que, meu... Enche o saco. Quando você tá num jogo de tanque e o narrador fica falando... Vamos dar... Vamos nessa. Véio, é broxando. É muito broxando. E, bom... Umas coisas aqui que não mudaram tanto. Bom, mas ok, né? O jogo em si, ele tá um pouco melhor. Não vou dizer que ele tá perfeito, porque... Nunca um jogo de tanque vai ser perfeito. Vai sempre faltar o fator humano dentro do tanque. Mas, bom... O jogo é muito bom. Eu tava querendo novos tanques, porque... Eu tô com uns tanques bem bostinha mesmo. Queria aumentar a árvore tecnológica de um tanque até o final. Isso daqui parece muito bom. Esse daqui, deixa eu ver... Esse daqui é legal. Nossa... Esse daqui é o último, será? Tomara que não, né? Parece que ele é bem feio. Ó... Bonitão, hein? Mas ok, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like. Dá um favorito. Se inscreve no canal, quem já não for inscrito. Passa aí nos parceiros. Se vocês quiserem conferir o jogo que eu tô criando. É um jogo de luta de youtubers. E... Tá ficando muito bom o jogo. Mas eu preciso do apoio de vocês pra compartilhar. Pra que os outros youtubers conheçam... O... O jogo. Até agora temos confirmação do Pizzaria. Que foi o primeiro a aceitar. Eu só comecei a fazer o jogo mesmo... Quando ele aceitou. É... É... Semana que vem, provavelmente, já vou ter terminado... É... Todas as animações do meu personagem. Incluindo especiais. E... É... Eu já vou estar disponibilizando aí a beta pra ele gravar o vídeo. E... Já estaria começando... É... As sprites do personagem dele. Que... Tá faltando muito ainda pra terminar. Mas... É... Uma coisa que... Eu tô fazendo é... É... Terminar um personagem. E usar... É... Esse personagem já pronto. Como base pra... Montar o outro por cima dele. É claro. Com as próprias habilidades. Os próprios especiais e tudo. Eles vão ficar bem mais fortes. E... Bom... É... Sério. Isso aqui parece... Eu já vi máquina agrícola. Mais bonita que isso. Sério. Mas... O jogo tá ficando muito bom. O Youtubers Fighter Hero. E eu conto aí com o apoio de vocês aí. Compartilhando. Porque... Véio vai ficar muito foda. Quando... Ficar pronto. É... Já tá ficando muito bom. Pelo que eu compartilhei lá. Da comunidade... Da comunidade que... Tá me apoiando aí. A criar o jogo. E... O pessoal tá gostando muito da evolução que tá tendo o jogo. E é... O pessoal tá até elogiando por ser... Tá ficando bom. No jogo autoral. Normalmente o pessoal costuma fazer com... Com base de spreads já prontas. Ou... Criar com personagens já existentes. E eu tô criando tudo do zero. Então... Realmente tá dando muito trabalho. Mas tá ficando muito bom. Mas é isso pessoal. Quem gostou. Já sabe. Dá aquela força no like. No favorito. Se inscrevendo no canal. E é isso. Okam falou. Okam vazou. E fui. Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.